Canal Dri Dri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que sou o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida E faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Mestre, eu preciso de um milagre 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 Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me és quem sabe ser Senhor de tudo em mim Se eu ouço a Tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora O nome é minha pedra Me chama, me chama pelo nome Muda, muda a minha história Ressuscita os Teus sonhões Deus forma minha vida Senhor, me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Ressuscita-me